Música Boa tarde, sexta-feira 6 de setembro está começando o SB Notícias 1ª edição e as principais informações de Vitória da Conquista e região você assiste a partir de agora. Vitória da Conquista entra no ranking das cidades com piores números na segurança e na saúde. Conheça como CREAS ajuda os moradores de rua de Vitória da Conquista. Estas e outras informações você confere a partir de agora no SB Notícias 1ª edição. Foi sepultado esta manhã no cemitério dos Vieira, em Batuque, o corpo do senhor Gilberto Ferraz. Ele era pai do presidente do Sindicato dos Rodoviários de Vitória da Conquista, Gilmar Ferraz. Gil, como era conhecido em Vitória da Conquista, faleceu na manhã de ontem no Hospital São Vicente, aos 81 anos de idade. A TV UESB e todo o sistema UESB de rádio e televisão se solidariza com os amigos e familiares do senhor Gilberto Ferraz neste momento de luto. A revista Exame divulgou esta semana o ranking das 100 piores cidades do país nos quesitos segurança e saúde. Vitória da Conquista está entre as cidades classificadas pela publicação. Essa semana foi divulgada em uma revista uma pesquisa que indica o município de Vitória da Conquista com os piores índices de educação, saúde e segurança. Apesar de ter um dos PIBs que mais cresce no Brasil, a terceira maior cidade do estado e do interior do Nordeste está entre as 100 piores no ranking. É a revista Exame que fez uma pesquisa muito ampla visando qualificar ou classificar as cidades nas quais pode-se investir com segurança. Pode-se investir e ter retorno desse investimento. Isso traduzindo também na qualidade de vida. Então, pautou principalmente os índices de saúde, de educação e de segurança. E nesse sentido, Vitória da Conquista está mal na fita. Está na base do noventinha. O noventinha é um ditado antigo que se refere ao final do século XIX, aos anos 90 do século XIX, um período onde houve uma crise muito grande provocada principalmente pela seca. Então, eu acho que Conquista está na faixa dos noventinhas. Em educação, o município ficou no 98º lugar, com 12,8%, atrás de Caruaru, em Pernambuco, e Juazeiro do Norte, no Ceará. Já na saúde, ficou na 99ª posição, com 21,8 pontos, atrás apenas de Guarujá, São Paulo. No quesito segurança, o município ficou em 97º lugar, em nota a Prefeitura de Vitória da Conquista, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informa que tem investido constantemente em ações e investimentos voltados para o fortalecimento da educação básica na cidade. Em relação à saúde, ela ainda afirma que tem realizado a reestruturação de serviços, que vão desde a atenção básica até a média e alta complexidade. E, finalmente, sobre a segurança, informou que tem contribuído de forma significativa com o exercício da atividade da Polícia Militar. A Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Vitória da Conquista, vai realizar amanhã a primeira corrida dos advogados, que tem como tema Diga Não à Corrupção. A Ordem dos Advogados do Brasil irá realizar, em Vitória da Conquista, a primeira corrida dos advogados Diga Não à Corrupção. E quem vai nos dar mais detalhes sobre o assunto é Nádia Cardoso, que é da Comissão de Assuntos Acadêmicos da OAB. Primeiro, qual a importância dessa corrida? É a primeira, mas é uma iniciativa interessante, importante participar. É uma iniciativa da Ordem dos Advogados, subseção de Vitória da Conquista. A importância é para toda a comunidade, que nós temos vários setores, como o Poder Judiciário, a comunidade está engajada nesse tema, neste movimento contra a corrupção. Bom, vai acontecer nesse sábado, né? Infelizmente as inscrições acabaram, mas a gente tem que pensar também em relação ao que vai ser destinado, né? A gente tem as inscrições que foi um valor, mas tem um tipo de doação também, né? Conta aqui pra gente. Isso. Nós tivemos as inscrições no valor de 20 reais, mas já foram encerradas. Mas nós também vamos estar ajudando ao AMA, que é uma entidade que ajuda os animais. Então, todo participante, todo atleta que se inscrever, quando vir buscar o seu kit aqui na sede da OAB, ele pode trazer um quilo de ração. Nós vamos estar doando ao AMA. Pronto. E assim, como é que vai ser o trajeto, o percurso, né? Quem quiser participar, o que é que deve fazer? Bom, o trajeto sairá do Parque das Águas, vai ser o Circuito Parque das Águas. O Condomínio Parque das Águas fica na Rua da Justiça do Trabalho. Então, às 7h15, convocamos todos os atletas para estarem lá nesse horário, porque nós vamos ter outras atividades, como aula de zumba, nós vamos ter massagem, nós vamos ter aula de pilates. Não vai ser só uma corrida, nós montamos lá toda uma infraestrutura, bem como nós também chamamos as crianças para estarem participando deste movimento. Nós vamos ter o meu primeiro quilômetro. Crianças, a partir de um ano, estão participando deste quilômetro. Muito obrigada, então, pelas informações. Está feito o convite, Camila Moraes, para o ESB Notícias. A previsão do tempo para esta sexta-feira em Conquista é de frio, com céu nublado e chuva a qualquer hora. As temperaturas oscilam entre os 14 e os 20 graus. Vamos ver como fica o tempo em outras cidades da região. Sexta-feira chuvosa em Belo Campo. A mínima fica em 14 e a máxima em 26 graus. Para Catiba, a previsão também é de chuva. Mínima de 20 e máxima de 26 graus. Em Itapetinga, pode chover a qualquer hora. Os termômetros oscilam entre os 15 e os 26 graus. Em Planalto, períodos de céu nublado e chuva. Mínima de 14 e máxima de 20 graus. E a seguir, você conhece o trabalho realizado pelo CREAS com os moradores de Rua em Conquista. Agora são 12 horas e 6 minutos. Voltamos já. O Janela Indiscreta dá o trabalho do Janela Indiscreta. Super importante também, porque... O Janela Indiscreta... Esse é um programa, um projeto que é referência nacional no ambiente universitário e também no ambiente de audiovisuais, do cinema em particular. Estimulado pelo cineclubismo, em particular o Cineclube da Bahia. Ficou essa tradição. Em seguida, já na UESB, o Janela Indiscreta retoma esse processo com novos equipamentos, um novo formato. Janela Indiscreta 20 anos. Cinema, Cineclube, Cinefilia. Realização UESB. Vitória da Conquista conta com o trabalho do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS. Ele tem ajudado moradores de rua através das casas de apoio. Morar na rua não é uma tarefa fácil. Muitas são as dificuldades enfrentadas por quem vive nessa situação. Esse é o caso de Adailton Marques, que saiu de casa aos 8 anos de idade. O município de Vitória da Conquista já tem desenvolvido trabalhos voltados para o acolhimento de adultos, adolescentes através das casas de apoio. Nosso trabalho é um trabalho de conscientização, para que esses moradores de rua venham a ser inseridos dentro da sociedade como cidadão. Então, eles têm uma opção, no momento, para morar na rua, mas nós trabalhamos no sentido de viabilizar uma oportunidade dele. Ter uma família, do retorno à família, quando é de outra cidade ou até aqui, nós tentamos trabalhar isso. Então, nós temos equipes de abordagem na rua, que tem um cadastramento, que faz a conversa com todos esses cidadãos no sentido dessa possibilidade. Para Sueli Costa, coordenadora do CREAS, os serviços de acompanhamento têm feito toda a diferença na resocialização dos moradores de rua. O serviço funciona com psicólogo, assistente social, equipe de abordagem externa, equipe de abordagem interna e com os educadores internos. Basicamente, o nosso público vem através da busca. Antes de abrir o serviço, foi feito um estudo dos locais em que essas pessoas mais se aglomeram. A partir dessas demandas, eles vêm ao serviço, passam pelo assistente social, passam pelo psicólogo. E aí, detectadas essas demandas, a gente vai encaminhando para as demandas. Basicamente, documentos, porque quem está na rua já perdeu quase todos os seus documentos. Após ser gerado o NIS, a gente encaminha para a Habitação Popular, são inseridos no programa de Habitação Popular. Agora mesmo, nós já temos nove pessoas que foram beneficiadas com a casa. Também, saúde, se for detectado nessa abordagem, saúde, a gente encaminha para o Porto de Saúde. E o Cres vem transformando vidas, como é o caso de Wendel. Eu tinha minha casa, tinha coisa, mas tudo devido à bebida. Perdi casa, perdi família, perdi todo mundo. Fiquei na rua bastante tempo, eu não lembro mais o tempo que foi, mas fiquei bastante tempo na rua. Pedindo nas casas, pedindo nas coisas, fazendo favor para os outros, fazendo favor, dormindo na rua. Ficar na rua é ruim mesmo, porque acontece muita coisa, devido facada, devido tiro. Às vezes joga coisa em cima da gente, como isso aqui mesmo. Esse aqui mesmo foi faca. Foi facada, tudo, a gente dormindo na rua. O pessoal do Cres aqui que foi atrás de mim, que me viu minha situação devido ao que aconteceu comigo, foi eles. Eles que me conheceram, aí pegaram e me trouxeram aqui. E tudo é esse que me ajudaram e até hoje estou aqui com eles, que já tem um ano e tanto. Eu consegui comprar meu quarto, consegui minhas coisas, não estou mais bebendo, não estou mais pedindo favor aos outros. Vamos supor, como eu ficava na rua e tudo, a gente pedia muito favor, estou aí pela rua. Estou na minha casa, tem minha televisão, tem minhas coisas e tudo. E pronto, estou aqui até hoje e estou com o pessoal. Amanhã é 7 de setembro e já está tudo preparado para o tradicional desfile cívico na Avenida da Integração. Um dos momentos mais esperados do evento é o desfile das fanfarras, que já estão com tudo muito bem ensaiado. Eles já estão afiados para o desfile de 7 de setembro, mas a preparação foi intensa. A fanfarra dessa escola tem ensaiado desde o ano passado e desfila nas ruas há 5 anos. Cada detalhe é pensado, coreografia, temas e apresentação. Nós estamos, a nossa fanfarra, há 5 anos, levando o melhor do espetáculo para a Avenida. E esse ano vai ser o espetáculo. Quem for não pode deixar de ver o melhor que a gente pode proporcionar para todos vocês. Nós trabalhamos desde o mês de novembro do ano passado para que a gente possa ter um espetáculo a apresentar para toda a comunidade de Vitória da Conquista e região. A nossa temática esse ano é trabalhar sobre a humanização, trabalhar um pouco sobre o ser humano, ver as formalidades que o ser humano pode nos proporcionar. A iniciativa faz parte do programa Mais Educação. Durante todo o ano, os alunos participam de oficinas de treinamento musical. E na data, a escola aproveita para resgatar a importância da independência do Brasil. Comemorar a data é importante porque, na verdade, é a independência do nosso país. Então, nós temos que resgatar nos alunos a questão do patriotismo. E a Fanfarra, por ser uma atividade do programa Mais Educação, do governo federal, ele, durante o ano inteiro, proporciona aos alunos esse treinamento musical, motoro, que ajuda na disciplina em sala de aula, ajuda nas questões de socialização com outros colegas. Então, por isso, é importante. Cerca de 70 alunos participam da Fanfarra. Este ano, o tema trabalhado dentro da data comemorativa será a humanização. E, apesar das brincadeiras, parece que os alunos aprenderam bem a lição. É o terceiro ano que eu desço. É muito legal. Todo mundo é amigo. Todo mundo conversa com todo mundo. É aquela Fanfarra unida. Não tem aquela desunião na Fanfarra. É percussão com corneta, corneta com percussão. E é muito bom e é legal. Descer todo dia na Avenida lá, 7 de setembro, muito massa. Bom, acho assim, quem carrega o escudo da escola, tanto eu carrego o escudo da escola, é importante porque eu carrego com um amigo meu. Então, é interação. O pessoal da banda, todo o pessoal que está aqui, é interação. Acho que é uma forma de juntar os alunos, de fazer união. Acho que essa é a palavra. União da Fanfarra mesmo. Porque somos todos amigos aqui, não somos isso. Somos todos amigos aqui. Então, a gente, é, acho que é isso. A palavra é essa, é amizade. Acho que a base da nossa Fanfarra é a nossa amizade. Acho que é isso. E também uma data muito importante, 7 de setembro. Estamos preparados para poder descer com toda essa corporação de 70 componentes, certo? E vamos descer de um espetáculo. Vá à avenida, vá nos assistir, vocês não vão, de forma alguma, deixar de perder esse espetáculo. Porque o espetáculo está garantido. O SB Notícias fica por aqui. Outras informações logo mais na nossa segunda edição, às seis e meia da noite. Boa tarde para você, um ótimo 7 de setembro e até segunda-feira. O SB Notícias é um ótimo 7 de setembro e até segunda-feira.